Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o programa Retrato Público, o programa que aborda a trajetória dos vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria e de outras autoridades locais. No programa de hoje, conversaremos com o vereador Danclar Jesus Rossato, mais conhecido como Professor Danclar, do Partido Socialista Brasileiro. Vereador, obrigada por ter aceito nosso convite estar aqui mais uma vez no Retrato Público. Nós agradecemos a TV Câmara, agradeço a vocês por estar aqui nesse momento e também poder nos comunicar com nossos telespectadores e as pessoas que nos acompanham nas redes sociais aqui em Santa Maria. Vereador, eu quero começar lhe perguntando, como é que o senhor avalia até aqui a sua trajetória como vereador? O senhor que é vereador de primeiro mandato, como é que foi para o senhor estar inserido no Legislativo? É uma rotina muito diferente da que o senhor estava habituado na escola, o senhor que é diretor da escola, professor? Exatamente. A rotina é bem diferente. Então, eu tive que no primeiro momento, eu vi o Camila me adaptar, conhecer as regras, conhecer o rito aqui da Câmara. Claro, alguma coisa, eu aprendi muito como diretor, como gestor público, nessa questão da gestão pública, a gente tem um conhecimento muito bom e, claro, mas aqui é diferente, porque aqui a gente é fiscalizador, a gente é proponente. Então, estar aqui como vereador foi e é um desafio muito grande, porque a nossa função aqui é outra, na verdade, lá como gestor é uma situação, é uma função e aqui nós temos outro papel. E, principalmente, eu destaco de ser vereador da quinta maior cidade do nosso estado, coração do Rio Grande, muito importante. E, para mim, é um prazer, é um desafio muito grande, que eu estou encarando com, assim, muita naturalidade, com muita seriedade e muita transparência. É uma responsabilidade bem grande, como o senhor destacou. Isso, exatamente. É uma responsabilidade muito grande, devido ao orçamento que tem, a toda uma questão que envolve o legislativo e executivo, que acredito que ambas as partes precisam andar juntas para o bem daquelas pessoas do cidadão santamariense. Certo, vereador. Essa legislatura tem uma peculiaridade, que foi formado um grupo que, simbolicamente, foi chamado de bancada do GIS, do qual o senhor faz parte, um grupo de professores que se organizaram de uma forma simbólica, como eu falei. Estar com seus pares aqui dentro da casa ajuda de alguma forma? Camila, com certeza ajuda e muito, porque esses pares aí, eles nos ajudam, eles nos enriquecem e também eles facilitam as nossas ações, os nossos projetos, naquilo que é o nosso objetivo maior, que é a educação pública como prioridade a municipal, depois a estadual e depois a particular e no contexto geral da sociedade. Então, estar com esses colegas é muito bom, é muito salutar, porque as pautas, muitas vezes, elas convergem. Então, isso aí nos une em função da educação, dos nossos alunos, dos nossos profissionais de educação, que hoje em dia, Camila, em pandemia, você fala tanto, nunca se ouviu falar tanto em a educação é essencial, a educação é importante, a educação segue viva, a educação é esperança. Acho que nunca ficou tão latente a importância de se valorizar o professor. Com certeza. Nesse período de pandemia, viu-se, viu-se e ficou assim escancarado a importância que tem o professor presente no ensino, no processo ensino-aprendizagem. Isso aí, a pandemia também nos mostrou isso, a importância que tem o professor nesse processo todo de interação, de estar com o aluno, de criar esse vínculo. Mas, o que nós constatamos também, apesar de destacar a importância que tem o professor nesse processo todo, é que muitos alunos, nesse contexto, eles perderam o vínculo com as escolas. E esse vai ser o grande desafio, agora em diante, depois, no futuro, é resgatar esses alunos para as escolas. Então, esse é o grande processo. Mas, a gente tem certeza que, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal, nunca se viu tanto o quanto o professor é importante no processo de ensino-aprendizagem e no contexto geral dos nossos alunos. Vereador, antes da gente entrar nos seus projetos, propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa questão da educação na pandemia. Como o senhor vem falando, o modelo teve que ser adaptado à pandemia. Então, muitas aulas passaram a ser pela internet, os alunos que não tinham acesso à internet receberam um conteúdo físico impresso. Como é que o senhor avalia até aqui a questão da aprendizagem? O senhor acredita que houve muita perda de aprendizagem? Como é que o senhor avalia esse momento? Exatamente, Camila. Houve uma perda muito grande de aprendizagem. Porque, primeiramente, as aulas eram somente online. E online, devido a toda a situação que você colocaste mesmo, muitos conseguiam ter acesso à internet, ou se não, a internet através de trabalhos de forma física, ou através de grupos de WhatsApp. Mas, mesmo assim, o processo de aprendizagem não aconteceu de forma efetiva. E vai ficar uma lacuna que, conforme especialistas nos mostram e nos dizem, vai ficar uma lacuna que não é de um mês ou dois meses que nós vamos recuperar. Mas é através dos anos, daqui muito tempo. Porque a gente não consegue recuperar a aprendizagem. A aprendizagem, vamos por agora, vamos fazer uma correria, vamos tentar recuperar esse tempo perdido. E até os professores entram naquele processo de querer que o aluno aprenda, que seja avalvetizado. E todos os alunos têm um processo, cada um tem o seu processo. Até no próprio ensino, quando era presencial, nós tínhamos reprovações, nós tínhamos toda essa situação. Então, agora vai exigir muito. Vai exigir muito. E eu estou vendo que os governos, a Secretaria de Educação, estão... O que eles fizeram agora? Vou falar mais do Estado. O Estado lançou agora uma prova, a semana que vem, para os alunos dos nonos anos, dos quintos anos e do terceiro ano do ensino médio, para tentar fazer um diagnóstico, avaliação para ver como é que eles estão. E aí eles também estão propondo aumentar a carga horária de língua portuguesa e matemática. Duas aulas a mais de língua portuguesa e três de matemática, nas séries finais e também no ensino médio. Isso aí para quê? Porque eles entendem que matemática e português são como que matérias, assim, que exigem muito raciocínio. E se o aluno é bom em matemática e língua portuguesa, ele vai conseguir desenvolver as outras disciplinas de forma eficiente. Então, é uma tentativa aqui no Rio Grande do Sul de buscar, num processo talvez menor que eles pensam, essa recuperação da aprendizagem. Mas isso a gente não tem parâmetro e a pandemia é que vai dizer, porque a pandemia não terminou, nós temos a variante aí, e a gente não sabe qual é que essa variante delta aí vai, como é que vai ser o processo, exatamente, nós vimos onde que já temos pessoas contaminadas, já está presente. Então, tudo ainda é muito relativo. A gente está procurando organizar a educação, ou seja, a gestão pública ou a escolar, semanalmente, dia a dia, porque cada dia é uma informação nova e a gente vai aprendendo. E por enquanto existe uma expectativa de retorno presencial 100% dos alunos. Como é que está se organizando essa nova rotina? A nova rotina está acontecendo, sim, que os alunos, aliás, os pais, têm que autorizar o retorno presencial. E nós, na nossa escola, que nós temos visto aí, nós não temos ainda 50% do retorno presencial. É um retorno gradativo, lento, um pouquinho de medo por parte dos pais em mandarem os filhos. E nós estamos com aulas agora chamadas híbridas presenciais e também aulas, aqueles que não têm aula presencial, eles têm aula online, entende? E também nós estamos proporcionando aos alunos as atividades de forma física para poder tentar fazer com que eles aprendam. E também tem muitos alunos que perderam o vínculo. Aí vai ser um processo muito longo de resgate, de achar onde estão esses alunos. Vereador, nessa questão do vínculo, penso que também o aluno perdeu, também na questão da relação interpessoal, né? Tanto com o professor, como o senhor destacou, perdeu o vínculo com o professor, perdeu o vínculo com a instituição e também perdeu o vínculo com os colegas. Essa também é uma perda bem significativa para os alunos. Com certeza, Camila. Essa rotina da escola, a relação com a professora, com os colegas, e esse tempo que os alunos ficaram, tipo assim, confinados em casa, foi muito nocivo para eles, muito nocivo. E isso também é preciso reaprender, de forma diferente, por causa que eles têm que usar máscara, têm que ter todos os hábitos, os protocolos. Então, é outro processo, além de ensinar na sala de aula também, esse outro processo de readaptá-lo à nova rotina escolar. Então, isso também é um desafio da equipe diretiva, dos professores, dos supervisores, é todo um processo que nós temos que trabalhar juntos, construir juntos. Mas a gente vai conseguir vencer, a gente está conseguindo vencer, e a gente viu agora, de novo, volta a frisar, a importância que tem a educação, a educação é essencial, a educação é que salva, a educação é que resgata, nesse sentido. E eu falo, e vou continuar sempre falando isso aí, como diretor e como gestor. Então, isso aí, eu sou assim, uma pessoa que luta muito, por isso que a minha bandeira é a educação, entende? E vou lutar sempre pela educação, naquilo que é melhor para as nossas crianças, na verdade, para os nossos jovens, nossos alunos que estão aí esperando, né, serem alguém, terem oportunidade na vida. Vereador, o senhor falava um pouquinho sobre o modelo híbrido que se instaurou agora na pandemia. Esse modelo que veio com a pandemia, o senhor acredita que ele pode seguir sendo aprimorado, desenvolvido e implantado na escola, mesmo em tempos não de crise, em tempos não pandêmicos? É claro que pode, por causa que, mais do que nunca, nós precisamos usar, utilizar a tecnologia a nosso favor, a favor da educação. Quando começou a pandemia lá em março de 2020, os professores foram surpreendidos. E muitos professores, eles já deviam estar preparados, nós sempre orientamos para que eles se preparassem para que a tecnologia estaria ali. E agora, esse modelo híbrido vai continuar, porque eu acho que o papel existe, mas o papel está sendo substituído pela tecnologia, por outro tipo de aula. E justamente os nossos jovens, nossas crianças, eles sabem muito bem lidar com o celular, eles sabem muito bem entrar na internet. Claro, nem todos, porque tem uma camada da sociedade, vou citar um pouquinho o exemplo, muitas vezes, da nossa escola, que é um lugar de alta vulnerabilidade. Muitos alunos realmente não têm esse acesso, não têm esse acesso, e até muitos alunos nem para o centro vieram até agora, nem para o centro vieram, nem conhecem o centro de Santa Maria. Então, cada escola tem sua realidade. Numa escola mais de centro, é bem mais interessante, é bem mais fácil de fazer esse processo. Lá nas escolas, nas comunidades mais das periferias, é um pouquinho diferente. Mas esse modelo deve continuar, e vamos precisar dele, porque as aulas, nós temos poucos espaços, a infraestrutura das escolas não comportam, se continuar a pandemia, que nós tenhamos todos esses alunos, de forma presencial, e tem que fazer rodízio. Então, os dois sistemas devem continuar juntos. Aulas presenciais, uma turma durante uma semana, aí aquela turma fica em casa, depois outra semana vem outra, e alimentar os que ficam em casa, de forma híbrida, online, ou até de forma física. Vereador, para essa retomada mesmo, que híbrida, como o senhor colocou, um projeto de sua autoria, em parceria com os vereadores Lucido Artes e Divago Ribeiro, considero que foi essencial para que os professores tivessem uma segurança para voltar à sala de aula, que foi um projeto que priorizou a vacinação dos professores, a vacinação contra a Covid-19 para os professores. Como é que os seus pares, como é que a comunidade escolar viu esse projeto? Realmente, esse projeto aqui, nós inteiramos desde o início do nosso mandato, e pedimos, estamos sempre lutando, lutando bravamente, para que a vacinação dos professores fosse prioridade, porque a gente entendia que a perda da aprendizagem era muito grande, porque os professores sendo vacinados, e foi muito benéfico, porque eles foram vacinados e muitos perderam bastante o medo, a grande maioria perdeu o medo, pelo menos com a primeira dose, de voltar ao ambiente escolar, e uma das condições era que só se voltaria às aulas depois da vacina. E isso foi uma luta muito grande da bancada do GIS e todos os colegas envolvidos, que nós tivemos junto desde o início, e para os colegas, para as escolas, foi assim uma grande conquista isso aí. Apesar que demorou um pouquinho que Santa Maria, enquanto a gente via em outros estados, em outros municípios, o prefeito descumprindo aqueles protocolos do governo federal, avançando, e foi vendo com as doses que sobravam e tudo mais, eles fizeram a vacinação, aqui demorou um pouquinho, mas depois, quando estava assim, nos 45 segundos do tempo, o prefeito liberou e aí começou a andar. E aí foi uma satisfação para todo mundo, foi uma grande conquista, na verdade, nossa, isso aí, porque nós tínhamos que realmente defender os nossos profissionais da educação e também preservá-los, ter segurança para voltar à sala de aula. Vereador, durante a pandemia, infelizmente, muitas famílias tiveram a renda diminuída, muitas pessoas perderam o emprego e a fome aumentou. E nesse sentido, o senhor fez um projeto de sugestão para o Executivo Municipal, sugerindo que as pessoas que fossem lá se vacinar, tomar sua dose de esperança, como a gente fala, levassem um quilo de alimento. Como é que surgiu essa ideia? Como é que o senhor viu esse seu projeto de sugestão sendo executado pelo Executivo? Realmente, foi um projeto nosso, nós pensamos, foi um projeto que me surgiu a ideia, realmente, porque, tendo em vista toda essa questão desse desemprego, essas pessoas passando fome, então, eu pensei o que? Essa forma de fazer a vacina solidária, o que que é? Buscar uma alternativa viável para que a gente pudesse ajudar as pessoas que realmente estavam passando fome. Então, esse projeto de sugestão da vacina solidária foi muito importante, porque a gente envolveu o Banco de Alimentos, envolvemos o Executivo, que também abraçou a ideia junto conosco, e a própria Secretaria do Bem-Estar Social, e aí, foi se consolidando, e essa questão de você receber a vacina que significava saúde para a pessoa, ao mesmo tempo, a doação levava esperança para quem passava fome, é uma forma de ajudar as pessoas, ajudar as pessoas que estavam passando necessidade. E, praticamente, agora, a vacina solidária foi, foram arrecadados aproximadamente 27 toneladas de alimentos que foram distribuídos para as pessoas que realmente precisavam, as pessoas que realmente são cadastradas nas instituições que recebem aquelas bolsas que vão para as pessoas que realmente são cadastradas e passam fome, passam necessidade. Então, foi essa nossa, foi nossa intenção, pensando nessas pessoas e ajudá-las, entende? Então, com isso, eu estou muito satisfeito e muito feliz porque a gente conseguiu, através desse projeto, junto com o Executivo, junto com os demais vereadores que aprovaram também, ajudar muito as famílias nesse sentido. Foi também um projeto que foi bem aceito pela comunidade de uma forma geral, porque a comunidade tem se engajado e participado também. Com certeza, exatamente. Outro projeto de sugestão que eu gostaria que o senhor comentasse é a questão da atuação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Eu não posso fugir muito do tema da pandemia porque está aqui entre nós, mas essa questão da pandemia ficou mais evidente a questão da necessidade de que psicólogos atuem nas escolas, assistentes sociais, ou essa questão ela vem anterior e ela só foi levantada nesse momento? Não, tem uma lei federal que exigia, uma lei de 2019, que foi aprovada e sancionada pelo presidente, que exigia, que pedia que fosse implementado nas escolas públicas, estaduais e municipais, psicólogos e assistentes sociais. Então, nós, em reconhecimento dessa lei, a gente pensou realmente como a gente sempre pensa na educação, pensa nos nossos profissionais da educação, nós pensamos, primeiramente nós entramos com um projeto de lei, mas aí não foi tramitar por causa que é competência do executivo, aí nós entramos com um projeto de sugestão. e justamente a pandemia também motivou isso, a pandemia motivou isso muito porque atualmente, vou dizer, hoje, essa semana, a gente vê mais do que nunca a importância que faz a presença de um psicólogo, principalmente para os profissionais de educação, envolvendo os funcionários e professores e também para a comunidade escolar. Nesse sentido, porque nós temos assim, chegam até nós através do serviço de orientação educacional, situações que muitas vezes as escolas não conseguem resolver e é competência somente de um profissional que pode dar ajuda, pode dar aquela orientação necessária e dar o encaminhamento devido. E agora a pandemia realmente agravou isso. Por isso que a gente está lutando muito, já passou pela comissão da educação, isso aí foi aprovado, está andando e a gente tem esperança que seja feito concurso para realmente contratar psicólogos, assistentes sociais para as escolas municipais no primeiro momento. E o assistente social que eu queria falar, porque qual é a importância do assistente social? O assistente social é aquela pessoa que vai dar suporte para fazer a busca ativa de quem se desvinculou da escola, da família que se desvinculou, do aluno que não está mais, que não respondeu as atividades, do aluno que não aparece mais. Então, aí decorre cada vez mais a importância da presença desses profissionais na educação. Eu falo aqui da educação municipal. O certo seria que todos os municípios pudessem implementar isso. E nós estamos fazendo uma ação junto com a Comissão da Educação aqui, logo mais teremos uma reunião com a AM Centro aqui da região para propor também para esses municípios também colocar isso aí em discussão para que também esses municípios façam esse processo de integrar psicólogos e assistentes sociais na educação. e Camila é tão importante nesse momento porque a gente vê vamos supor na nossa escola os exemplos que nós temos assim do dia a dia pessoas doentes emocionalmente professores pais uma aluna de sexto ano com séria crise existencial. Então, claro, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas mas esse profissional ele pode dar ajuda pode orientar e além do mais o que as escolas ganham com isso? Tendo um profissional da educação sei lá se for contratado ou através de concurso ele vai também trazer para dentro do ambiente escolar os estagiários que poderão também fazer um grande trabalho porque nós dividimos Santa Maria em micro regiões região região oeste região sul região norte e região leste então aí profissionais ali com os estagiários junto para poder trabalhar entende? Eu tenho esperança que o executivo vai no caso abraçar essa causa também que é uma luta pela educação uma luta para a educação para o melhor desempenho da educação nesse tempo de pandemia. Recentemente ao usar a tribuna o senhor citou algo relacionado a parcerias com universidades para que esse projeto fosse colocado em prática o senhor poderia comentar um pouquinho? Isso aí eu estou falando mais como gestor da escola Augusto Ruski que nós estamos já buscando projetos porque a nossa preocupação é trazer um bem-estar para os nossos colegas então estamos acertando um projeto com a FISMA de desenvolver lá na nossa escola junto com os psicólogos dessa instituição um projeto para atender as demandas da escola mas isso aqui é projeto não é questão municipal mas é um projeto e também junto com a UBRA que também nós vamos fazer uma agenda agora estou buscando alternativas para ajudar os nossos profissionais da educação lá eu estou falando aqui que eu tenho quase 100 profissionais da educação na nossa escola e também esse projeto ele vai viabilizar também estender aos alunos na verdade e também a comunidade escolar outro assunto que é bem importante que está tramitando ainda aqui na casa é o plano plurianual que são as metas os projetos para o município dos anos de 2022 a 2025 e nesse sentido o senhor propôs quatro emendas que foram aprovadas pelos parlamentares o senhor poderia comentar brevemente sobre essas emendas ou alguma dessas que o senhor destaca mais importante para mim foi muito satisfatório ter pelos colegas aprovado essas emendas porque uma é para a guarda municipal capacitação segurança mais equipamentos tudo mais para eles serem mais capacitados para atender no dia a dia e também para consolidar o plano de carreira deles para eles realmente sejam legalizados na verdade parece que tem que fazer com que a guarda municipal seja realmente efetivada de forma assim legal a questão do Comem que é também aquele órgão de instituições que atende pessoas com dependência pessoas com problemas serios que está bem assim desamparado então a gente quer também ter um olhar para eles também da sustentação a questão também conseguimos incluir a questão da educação da qualidade que são as psicólogas e assistentes sociais também muito importante que já está incluído no caso no PPA também muito importante para o futuro de Santa Maria para a educação pública e a outra é para a defesa civil também que precisa de mais caminhões precisa de mais orçamento para comprar lonas para comprar telhas principalmente em tempos de intempéries de vendavais ou de alagamentos então são esses quatro emendas que a gente conseguiu aprovar a gente espera implementar dentro do orçamento do município isso aí e eu fiquei muito satisfeito com essa aprovação que bom vereador outro assunto que eu acho que é importante a gente falar é sobre a articulação com os deputados então nessa busca de emendas para a cidade o que o senhor nos traz de novidades sobre isso o que consegue nos falar sobre esse relacionamento do senhor com os deputados realmente eu tenho tido um relacionamento constante com os deputados principalmente da nossa bancada entende e aí eu cito como exemplo uma emenda que veio aqui para o parque das antenas que é de 380 mil reais 380 mil reais que é para revitalizar esse parque para melhorar esse parque tudo mais já está ali tivemos também várias emendas que vieram para o hospital regional através da deputada Franciane Baier Elisiane Baier que são duas irmãs que a gente conseguiu vários contatos e também a última emenda que a gente batalhou muito que é para a educação é um recurso extraordinário do FNDE que é de um milhão de reais que é para reconstruir a escola de Boca do Monte onde uma tempestade um vendaval destruiu a escola também destruiu a esperança daqueles alunos que são mais de 100 alunos e a gente conseguiu então esse valor para a educação para a reconstrução daquela escola nós estamos sempre tendo contato com os nossos deputados estaduais e federais eu já fiz duas agendas em Porto Alex buscando recursos e uma questão também que eu gostaria de destacar aqui Camila que logo mais nós também estaremos trabalhando meu gabinete vai estar trabalhando no caso do nosso gabinete o nosso partido vai estar trabalhando na regularização das casas das coabs completar a regularização das casas das coabs lá da Teneves da Santa Marta da Fernando Ferrari e a outra coab que tem aí nós vamos fazer esse processo que precisamos assim avançar nisso foi avançar um pouco mas tem que avançar mais então nós tivemos também lá em Porto Alegre agora no mês de julho foi vendo essas questões e outras questões também que estão na área também da esfera da educação que são uma reforma que vai ter no Olavo Bilac também que estamos acompanhando essa verba a reforma do Olavo Bilac aqui em Santa Maria a cozinha nova do Walter Jobim também e outras são na região aqui que a gente está acompanhando essas ervas também para a execução dessas obras aí vereador rapidamente assim sendo o senhor de um partido de oposição e líder desse partido aqui na Câmara como é que o senhor avalia a relação do seu mandato a relação do seu partido com o executivo o executivo tem respondido as demandas como é que o senhor avalia isso a relação é muito boa uma relação de respeito de uma relação propositiva e a avaliação que quem tem que ser beneficiado é o cidadão na verdade então tudo aquilo que é em benefício do cidadão até eu me manifestei esses dias que eu não ando muito na mídia eu não ando muito na mídia mas eu não estou preocupado preocupado em trabalhar eu estou realmente no meio do povo e estou trabalhando tanto é que nós temos praticamente o meu gabinete tem 209 demandas várias que foram atendidas outras não mas a gente prioriza a demanda porque tem demanda que muitas vezes todas são importantes mas tem algumas que são prioritárias realmente então nós fizemos esse link e a gente faz sempre o contato com o executivo com as secretarias buscando ser propositivo buscando soluções na verdade e quando tiver que no caso de fiscalizar nós vamos fiscalizar estamos fiscalizando quando tiver que criticar vamos criticar e assim como a gente fez na questão naquela questão do projeto de lei da educação e outras questões também mas é uma relação muito boa entende eu me sinto muito confortável porque eu não sou polarizador eu não sou assim radical eu sou uma pessoa centrada uma pessoa que busca soluções porque isso eu aprendi como gestor também e fazer esse processo todo de vários anos de gestão pública que nos dá um conhecimento bastante grande do que envolve licitação tomada de preços e tudo mais que na verdade na escola é o diretor que assina tudo e aqui na prefeitura é o prefeito então a gente tem um conhecimento disso e a gente trabalha nesse sentido o que é melhor para o município para o cidadão e aquilo que é bom para a Santa Maria E a sua relação com os munícipes então como é que você dá o senhor falou que tem mais de 200 pedidos de providências encaminhados ao executivo como é que essas demandas chegam até o senhor A gente tem uma organização que eu tenho pessoas que estão diariamente visitando as comunidades sabe eu tenho meu trabalho minha função aqui e eu faço essa interlocução através dos meus assessores que estão nas comunidades principalmente nas comunidades que a gente tem uma relação maior e outros também que nos procuram muitos nos procuram a gente procura pessoalmente outros nos procuram pelas redes sociais e como a gente é muito conhecido eu sou muito conhecido como diretor então sempre tem gente nos procurando buscando demandas e nos pedindo ajuda então é esse o processo que eu faço entende E para quem quiser lhe contatar pelas redes sociais quais são as suas redes O meu facebook é professor vereador professor Dan Clark nas redes sociais só pode me encontrar por aí esse é meu facebook e também tem uma página que é professor Dan Clark que é a minha página particular então seria isso aí Certo vereador a gente já está acabando o nosso tempo mas para fechar de forma breve quais são os seus planos agora para o segundo semestre estamos quase em setembro o que o senhor está planejando para o seu mandato eu me esqueci de falar até vou aqui retomar eu sou vice-presidente da comissão que vai avaliar os contratos do lixo do aterro sanitário da coleta do lixo resíduos eu sou vice-presidente eu vou me aprofundar muito nessa questão e também eu sou da frente parlamentar da educação então agora para o próximo semestre eu vou ter essa missão logo mais nós vamos chamar todas as entidades para nós fazer uma ampla discussão sobre a questão da educação em Santa Maria pública e privada e também as universidades então frente parlamentar da educação e também eu sou vice-presidente dessa questão da coleta seletiva e dos resíduos de Santa Maria vou me dedicar a isso vou me dedicar também a questão das psicólogas assistentes sociais e vou continuar nessa luta pela qualidade de educação sempre buscando pautas vendo a questão das escolas municipais visitando as escolas municipais acesso à tecnologia valorização dos profissionais da educação municipais principalmente municipais internet projetos sociais que visem resgatar as crianças da rua e tudo mais como por exemplo agora estamos abrindo na região oeste um espaço muito grande para o basquetebol vários alunos vários jovens vão vir aí para poder participar ocupar seu tempo também chute pela vida futsal e outras atividades porque nós temos eu não falei contigo Camil nós temos lá na escola vou falar de escola agora mas que serve para toda a comunidade é o programa escola aberto para a cidadania a escola fica aberta no final de semana para atividades sociais para oficinas tarefas para se integrar com a comunidade isso aí é um vínculo muito grande que o pessoal cuida da escola a escola se torna parceira da comunidade e tanto é que nós não temos praticamente roubos assaltos nada a escola praticamente é zerada em vários anos não temos nada somente naquela comunidade que é de alta vulnerabilidade Obrigada vereador um bom trabalho para o senhor Eu que agradeço e que tenhamos sucesso nesse segundo semestre Esse foi o programa Retrato Público com o vereador professor Dan Clar se você quiser rever esse programa acesse o nosso canal do Youtube que é o TV Câmara Santa Maria inscreva-se lá e você acompanha também nesse canal a programação da TV Câmara a sua tela da cidadania E aí